Uma noite decisiva para o Inter de Lages. A vitória significava para o time lagiano um passo à frente na busca pelo acesso à Série B do Campeonato Catarinense de 2014. Com o uniforme branco, o Leão da Serra entrou em campo. O primeiro tempo foi de um jogo pegado. Muitas faltas e poucas chances de gol para as duas equipes. E o placar não saiu do 0 a 0. Mesmo assim, a torcida não desanimou. E continuava confiante na vitória. A gente espera sair campeão e vamos sair com a vitória hoje aqui. Temos muita chance e vamos vencer. Todos nós estamos com sangue vermelho e vai dar tudo certo e o nosso Inter vai ganhar. Vamos subir, Inter! Na volta para o segundo tempo, as equipes não fizeram nenhuma substituição. Mas a atitude em campo dos dois lados foi bem diferente. E logo no início da etapa complementar, o Colorado já teve boas chances de gols. O time do Vale do Itajaí também teve algumas oportunidades, mas não conseguiu balançar a rede. Aos 20 minutos, quem fez bonito foi Thomas, do Inter de Lages, que abriu o placar com um gol digno de um camisa 10. Depois disso, substituições, confusão entre jogadores, lances, polêmicos. E quando a torcida achava que o jogo terminaria no 1 a 0, já nos acréscimos, o camisa 9 do Inter foi lá e fez o seu. Final de jogo no Tio Vida. Inter de Lages 2, Blumenau 0. Festa do Leão Baio e da torcida colorada. Com a vitória, o Inter de Lages joga pelo empate no domingo em Blumenau. Caso o time do Vale vença, o jogo vai para a prorrogação. A gente vai ter que fazer tudo de novo. Então, não conquistamos nada, isso é pé no chão. E a partir desse momento, a partir do momento que chegar em casa, já começar no jogo de domingo. Pensar no jogo de domingo. O jogo do próximo domingo tem início às 17 horas no estádio do SESI, em Blumenau. O jogo do próximo domingo tem início às 17 horas no estádio do SESI, em Blumenau.